Fala pessoal, estamos aqui pontualmente às 3h59, deixa eu pegar aqui o iPhone, está no suporte, 3h59 aqui no iPad, vou mostrar o horário também aqui no meu Mac, 3h59 aqui em cima, de 8 de abril, sexta-feira, confirmando. Vou mostrar aqui também mais uma vez pela busca do Google, dá um set aqui, hora em Brasília, 3h59 de sexta-feira, então só para garantir aí que a gente está no horário certo, prender aqui o iPhone de novo. Então vamos iniciar o sorteio agora, são 4h da tarde, estamos aqui mais uma vez, só resumindo aqui em alguns poucos segundos, a pessoa tem que ter seguido o Mac Magazine, seguido o Mac Maze para ganhar o iPad 2 e ter dado o RT na nossa mensagem. Eu quero concorrer a um iPad 2 oferecido pelo Mac Maze, sorteado pelo Mac Magazine, com esse link do Migrime, que a gente publicou aqui no site, está aqui publicado. E se a pessoa quiser levar a Smart Cover também, ela tem que estar seguindo a Fingertips, que é quem está oferecendo o acessório. Então vamos sem mais delongas, aqui a gente está no Sorteime, que é o sistema aí da Kingolabs, vou clicar aqui em criar sorteio para a gente iniciar esse sorteio, permitir acesso ao Mac Magazine. Estamos aqui na tela do Sorteime, copiar aqui o link do Migrime, link copiado, os tweets não param de chegar, a gente tentando concorrer até a última hora, mas são 4h da tarde em ponto. Serão sorteadas 5 pessoas desse link, a gente vai conferindo de cima para baixo o ganhador. Se a primeira pessoa não for válida, a gente vai para o segundo e assim por diante. Vamos lá, 3, 2, 1, sortear. Vamos lá, sorteie-me quem é o vencedor do iPad 2, sorteado pelo Mac Magazine. Temos já aqui 5 nomes, deixa eu filmar aqui para vocês. Sorteio realizado, está aí, 8 do 4, 8 de abril, às 4h45 em ponto. Esses são os 5 nomes sorteados. E agora a gente vai de cima para baixo, começando pelo Andantes. Vamos conferir se ele é um vencedor ou não, conferir se ele está seguindo tudo bonitinho, se ele postou tudo. Vamos fazer aqui a conferência. Entrando aqui no perfil dele. É o Dante André Teixeira. Por aqui já dá para ver, como eu estou logado no Mac Magazine, que ele segue o Mac Magazine. Também aqui do lado já dá para ver que ele segue o Mac Maze também. You both follow Mac Maze. Mas não aparece ainda que ele segue a fingertips. A gente vai fazer uma checagem original, uma checagem final, desculpa. O iPad 2 já é dele, do Dante André Teixeira. Deixa eu só achar aqui na lista de tweets dele, o nosso post. Já tem alguns dias, aparentemente, que ele fez essa participação na promoção, que está rolando há mais de uma semana. Vamos descendo aqui. Aqui, já está aqui, no dia 30 de março. Vou até abrir aqui o tweet. Está aqui, deixa eu dar um close de novo para vocês. Andantes, Dante André Teixeira. Eu quero concorrer a um iPad 2, oferecido pelo Mac Maze e sorteado pelo Mac Magazine. Está aí. RT para concorrer foi no dia 30 de março que ele participou. Participação super válida. E agora eu vou usar aqui outro sisteminha. Deixa eu só copiar aqui o nome dele. Que é esse dasfollow.com, uma coisa que a gente sempre usa para fazer checagem. Vocês colocam o nome original na frente e o nome do outro perfil do lado direito. E você faz a checagem para ver se a pessoa segue. Então, aqui está confirmado que ele segue o Mac Magazine. Agora, o Mac Maze. Mais um check. Confirmado que ele segue o Mac Maze também. O iPad já é dele. E mais uma vez, agora, só para a gente confirmar que ele não segue a fingertips. F-Tips, checagem. Como a gente previa, não estava mostrando no Twitter. Ele não segue a fingertips. Uma coisa inesperada aí. A gente deu esse toque algumas vezes. Infelizmente, ele não segue a fingertips. Então, ele leva o iPad 2, mas ele não leva a Smart Cover. A partir de agora, a gente não achou que isso ia acontecer. A gente vai pensar o que fazer com a Smart Cover. A gente não anunciou o que fazer antes. Porque a gente achava que a pessoa ia levar ela. Mas é bem possível. Eu não vou prometer nada agora. Para que a gente faça um novo sorteio só da Smart Cover no site. Então, só para confirmar aí mais uma vez que o sorteio foi realizado em tempo real. Vou twittar agora aqui. Já temos o nome do ganhador. Aguardem o vídeo. Deixa eu dar um close aqui no Twitch. Muita gente seguindo aí. Então, vou postar agora. Às 4 e 4 da tarde. Foi. Então, está postado aí. Mais uma vez. Deixa eu voltar aqui para a tela inicial. Sorteie-me. A gente nem precisou usar os outros nomes. Ficou aí naquela coisa do quase, né? Mas, é isso aí. É o Andantes. Com dois Zs no final. Ele foi o ganhador do iPad 2. Está aí Dante André Teixeira. É um perfil de Twitter ativo. Pessoal. Não tem muita dúvida de que é válido. Ele só fez uma única participação no dia 30 de março. A gente vai entrar em contato com você, Dante. Parabéns por ter ganhado o iPad 2. E aguardem, como a gente falou, novidade sobre a Smart Cover Azul. Que está sobrando aí nesse concurso. Até a próxima, pessoal. Obrigado por todos.